Olha a pessoa que se liga ao meu canal do YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook e do Valefema Online Hoje eu estou com o Bacal Forasteiro uma vez mais, não é? Também para aproveitar e fazer aqui a promo daquilo que será o grande concerto dia 7 de abril, domingo O Bacal Forasteiro está aqui atrás de mim e para enfeitar a amizade tem uma música boa atrás só para você conferir Vamos lá, vamos com o pés Várias pessoas vieram ouvir Jesus Estava tão boa a conversa que não viram o tempo passar Louco discípulos vieram Jesus dizendo o que fazer Jesus os pediu que procurassem a multidão, algo pra comer Havia cinco pães e dois peixinhos Que colocaram nas mãos de Deus o milagre aconteceu Todos poderam se alimentar e a fome saciar Um pouco nas mãos de Jesus Muitos se tornou 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 Tchau, tchau.